Música Decorreu nesta quinta-feira, 18 de novembro, no Tribunal Provincial de Luanda, primeira sessão do julgamento de dois bispos e três pastores da Igreja Universal que foram constituídos, arguídos, pelos crimes de burla por defraudação, associação criminosa e violência doméstica. Música Tratam-se dos bispos Honorilton Gonçalves, Ferraz Miguel e os pastores Fernando Teixeira e Belo Miguel, notificados pelo referido tribunal. Música Na oportunidade, o bispo Honorilton Gonçalves deu o seu parecer em relação à acusação e garantiu estar sereno diante de uma acusação turbulenta como esta. Nós estamos firmes, convictos, sabemos da nossa inocência, né, bispo Ferraz, e o tempo todo o meu pensamento estava voltado para os céus. Nós temos plena paz porque não cometemos nenhum deles. apenas temos vivido esses 40 anos, meus 40 anos de pastor, para servir as pessoas, para cuidar das ovelhas. Esse é o trabalho que nós realizamos quando vamos para qualquer lugar e foi o que nós decidimos quando viemos aqui para a Igual. Fiquem calmos, fiquem em paz. Nós estamos em paz, né, bispo Ferraz. Em paz, bispo Ferraz. E nós somos honrados, bispo, porque... Privilegiados. Exato, privilegiados pelo facto de estarmos aqui no tribunal defendendo a causa do evangelho. Mas nós entendemos porque o nosso Senhor Jesus também, injustamente, foi levado diante do tribunal dos juízes. Lembrando que o bispo Norilton Gonçalves chegou a Angola em 2019, sendo que muitos dos supostos crimes ocorreram de 2003 a 2018, segundo a acusação. Chegou a oportunidade, há tempo para tudo, né? Chegou a oportunidade de falarmos no tribunal com relação a tudo isso que está acontecendo na Igreja Universal aqui em Angola. Em meio a tanta pressão, agitação e turbulência aos bispos e pastores, os fiéis louvaram, jejuaram e oraram ao redor do tribunal em prol de justiça no processo que envolve os bispos e pastores. Obrigado. 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 O que ele traz aqui no tribunal? Justiça. Justiça do Deus Altíssimo, embora o nosso bispo não tenha nenhum crime, né? Não tenha nenhum crime, mas nós cremos no poder do nosso Deus. Por isso é que estamos aqui, crendo na justiça de Deus. Viemos apelar o nosso bispo porque ele é inocente, não há crime nisso. Não tem crime nenhum aqui, aqui não tem nenhum crime. Viemos apelar a justiça, que a justiça seja feita e que os templos da Igreja Universal sejam reabertos. É o que nos trouxe aqui. Preciso que alguém que nos dirija tenha discernimento, tenha capacidade, tenha maturidade, tenha, sobretudo, o Espírito Santo. Porque o homem sem o Espírito Santo, meu irmão, eu como um carro sem direção. O julgamento teve a duração de cinco horas, tendo começado às dez da manhã e terminado às quinze. O dia da manhã fica reservado para o juiz ouvir os acusados. O dia da manhã fica reservado para o juiz ouvir os acusados. O ainda da manhã fica demais de cinco horas, tedious horas, eười e idia muito mais 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 mais. A CIDADE NO BRASIL